Você acha que essa nova geração está mais adepta ao teatro? Como está o cenário do teatro aqui no Brasil? Surpreendentemente, depois da pandemia, os teatros voltaram a encher. Eu acho que as pessoas se deram conta de que ficar sozinho não é tão legal. Ficar sem arte, né? E o teatro, você pode ter o streaming na sua casa, que você assiste, você pode ter todos os aplicativos de relacionamento, dos Tinder, aos Grinders, aos Caps, todos. Mas não é mais legal do que encontrar as pessoas. Ainda é. Então, o teatro propicia isso, propicia o encontro. Você vai ver... Aquilo não está gravado. Você vai ver seres vivos fazendo para você uma coisa inédita, especial e única que você vai ver aquele dia. Porque o espetáculo pode ser parecido, mas não é o mesmo. Exatamente. Ele nunca é a mesma coisa. E propicia também o encontro do salão. O encontro de você ver outras pessoas. O encontro de... Inclusive da paquera. É. Que as pessoas voltem a se paquerar como era um tempo atrás. Olhou, bateu. Vamos mandar uma cerveja ali. Que as pessoas voltem a ter esse contato mais... Senta do lado. Teatro... Sempre falo que o teatro é uma coisa muito... É... Socializante e muito... E qualitário é porque você não dá para ignorar o outro. Se a pessoa vai sentar do seu lado, às vezes você precisa levantar. Você precisa se mover e dizer... Boa noite. Para a pessoa... Dá licença. Vou sentar lá. Você é obrigado a interagir. Interagir minimamente. Não importa a classe social. Não importa a classe... Ali na plateia é todo mundo igual. Todo mundo igual. Não importa se você ganhou o convite, se você está com desconto, se você pagou o mês, se você... Não importa. Se você pagou o mês, tem que sair na metade da peça e ir embora. Pois é, vem duas vezes. Depois você pagou na outra meia. E assiste só metade. Quanto tempo você falou que tem a peça? Uma hora e cinquenta. Então, quando der ali uma hora e cinco... Não, cinco para um. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Tem que parar tudo e falar, gente, agora... Agora quem pagou o mês, sai. É hora de ir embora. Mas é isso. O teatro é muito democrático nesse sentido. Porque ele bota todo mundo nesse mesmo plano. Você precisa conversar com outro. Você precisa encontrar outro. Então, é um encontro na plateia e um encontro entre o artista e a plateia. Então, se você... É.